o caio apache vip como eu falei ele já está aqui na reforma já já está em processo de lixa né e toda a pintura já está sendo removida e para reforma geral já está aqui ó antigo 7221 começando o processo de remoção da pintura velha apertado aqui ó